Abre essa carteira, sinta em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho pra cuidar Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Trabala na internet, tete a tete, eu não sou um piu Bora meu canhoto, eu, coroa Ai carai, entranjamento Big Mike começa, última batalha da noite, pra deixar com chave de ouro, esquenta e desce com o do Aí ó, o tradicional, o tradicional, o residente, o grito de guerra que ganhou o Brasil Assim ó, assim é o zidio, só o zidio mais pesado da tribo que incendei, cê batalha, cê batalha Só o zidio mais pesado da tribo que incendei, cê batalha, cê batalha Arregaça, hein filhos Quem incendeia é os indiozinho, mas eu sou fogo da batalha, eu não sou fogo no parquinho Igual o MC que tá na alma à frente, por isso segura a pante, mano, que eu vou descarregar o pente Bem ligeiro, nós é cabelo duro, tá ligado aquela ginga sempre com tom escuro E na sua blusa tem até puma, mas eu sou o pantera renegado, me chame de Dembezuma Demorou que do rap já tá tranquilo, e no quesito rap agora eu não vou dar vacilo Você descarregou o pente e não passou visão, só que é hora da resposta e cê ficou sem munição Aê, do rap vai chegando, e no quesito rap eu tô sempre improvisando MC tá sempre descarregando o pente e achando que ele é tático Do rap é diferente, é freestyle automático O Mike é arma e ela tá sempre municiada, mas se acabar a bala é mão, mas se vai é na coronhada Então prepara a truta, deixa eu te falar, não é questão de disfarar, mima, vou saber usar Eu não acredito que cê tá com esse papo vacilão, dentro de uma cena que sempre foi de revolução Acho que você não é o MC que vai pra frente, você apoia a arma e fecha com o presidente Não fecho com o presidente, não falei nisso nenhum motivo O que eu falei é em sentido figurativo, afinal cês já semele Eu falei que o Mike é nossa arma, nossa arma contra ele Mas tá tranquilo meu parceiro, cuidado com o que cê fala Porque quando abre a boca, certeza que cê dá pala Isso daqui é talento e a chance é única No sentido figurativo, você é figura pública Eu sou público, ou sim, acho que não, mas isso aí já depende do seu dom de interpretação Por isso que eu sou um MC que responde oponente Mas sou responsável pelo que digo, não pelo que cê entende Cê não entende que o do rap é de periferia Eu tô fazendo rap, pique a pirataria Você não entende que minha voz ecoa Porque minha publicidade é rimando de pessoa em pessoa Máximo respeito a cada um que tá em sua house Prestando atenção e se dedicou a tá até aqui Nesse exato momento Estamos todos em um modelo de celebração Onde você pode considerar o rap como nossa religião Você tem um minuto pra votar Você tem um minuto pra contribuir Você tem um minuto pra colaborar De qual vai ser o MC Que vai levar esse round Na humildade Sem neurose, sem caô Com muita fé no coração Fiz o lofô, velho Fiz o lofô da hora, velho Gostei, gostei, gostei Olá, e já saiu o resultado no tempo que nós estávamos aqui falando groselha E quem levou pelo voto da plateia Foi do meu lado esquerdo do rap Passa, Dimas Vamos lá pro Espírito Santo Corta pro Dimas Bigodinho de ouro Do rap Do rap 1 a 0 do rap E aí, bom rap Só pro protocolo Do rap também Quem terminou foi do rap Do rap começa Rapaz Mão pra cima Você que tá em casa Você que tá em casa Você que tá em casa Você que tá aí Joga a mão pro alto Ó Ó como é que nós pegamos o pique certinho Certinho Assim ó Ó Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai não Satisfação tá na casa Aê, aê, aê Lembro no começo Eu rimando toda terça-feira Geral pensava que no mic Eu sempre tava de brincadeira Eu tô fazendo rima Perdendo e ganhando Independente eu aprendo Passo gringo com meus mano Aê amigo Você já rimou comigo Certeza que ele ganhou de mim E eu prossigo Mas tá tranquilo Rima você nem esperava Seu pé na bunda Me levou onde você nem imaginava Mas essa rima aí Você já mandou E pelo visto Esse ataque da batalha Não superou Amigo Foi seu ataque A batalha já era Você quer uma canção Pra ajudar a truta Então supera Aê Passou a batalha O tempo passou Eu sei que essa rima aí Até te inspirou Só que Eprenda que eu aprendi bem Se eu te dei um pé na bunda Porque eu já levei um também Tá ligado Meu parceiro Que eu já vou te explicar Que eu aprendi a perder Pra mim poder ganhar Mas tá tranquilo O MC Ele luta e sobrevive Só contento Quando você sentiu O que eu senti E você não vive Eu não tenho que sentir O que você sentiu Todo mundo tem sua história E todo mundo perseguiu A gente tem que superar Todas as situações Pense com a asão Não se leve por emoções Aê Sem essa de emoções Eu sempre vou prosseguir Eu sempre vou aprender Pra poder fazer meu free Só que é pique e boladão E mano é sem vingança Nós já perdeu Só que passou E hoje é dia de vingança Hoje é dia de vingança É dia de vingança Então não esconde a carteira Que hoje é dia de cobrança Aprendi truta Te mato com a minha pança Então sai da minha frente Se não é dia de matança Hoje é dia de cobrança Mas nós nunca desapontas E o dinheiro de rap É o que vai pagar minhas contas Tá ligado? Meu freestyle é de outro mundo Pra mostrar que é trabalhador Não é rap de vagabundo Aí meu truta Você não é favela Eu não preciso falar Das minhas contas Eu dou conta de todas elas Então Não tenho o que responsabilizar E esse bagulho Não vou vitimizar Oh my god Um minuto Um minuto Bora, 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 bora Vem na votação Vem na votação É você que vai decidir Quem é o campeão Vem na votação Se tem o rap na veia É os índios mais pesados É a tribo que incendeia A batalha da aldeia Tá com essa contribuição Se você botar o dedo E fazer sua votação E tá ligado que Se não existisse essa plateia Oh meu mano A gente ficava Era só naquela Mas só que nós tá tranquilo Conto com você Você vai ver Quem vai levar E se proceder E eu tô fazendo Galera de casa Big Mike Dimas Fala comigo papai Quem levou o segundo round Não vou fazer piadinha não Pra você não ficar rindo Aí ele viu Big Mike Dimas foi com Big Mike E Pau Web Três votos Terceiro round Agora é o último round Terceiro Agora é o último round da noite Daquela forma sincera Carocoro Mas cê mu respeito Porra Vendo esse cara De a perifa na final No bagulho Dá até orgulho De vontade Carocoro Big Mike começa Boa sorte meninos Vamos pra cima Que é a última da noite Você que tá aí na Twitch Eu quero ver você escrever Sangue a partir de agora Sangue, 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 sangue Sangue, 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 sangue E quem quer o terceiro round Muito louco digita Sangue Sangue Sague Tipo É bati É cível É bati É dois perso Assim ó Rebatalha É bate e volta Um ataco Ou tu responde E a plateia Quer o que? Sangue, sabe, sangue Bata na bate e volta, um atacou, tu responde a bateia, que é o quê? Sim, sim! Flow, 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 flow! Flow! O dinheiro do rap é as contas, cê pode pagar Todo mundo tem sua responsabilidade pra cá É por isso que eu falo, eu sou desse jeito Quem era mal de boletim, hoje arca todos os boletos Aí, deixa que eu faço freestyle e você não entende Que eu logo garimpo no quesito rap, do rap já chega Tô fazendo rap, certeza que é lindo, você não entende Do rap chegou, isso é freestyle, então seja bem-vindo No Seraja, meu nome é sujo, mas no rap o nome é limpo É, nome é limpo, cê tá de brincadeira E desse jeito, mano, a pancada vai ser seiteira Você não entende a raiz inteira Como é que você vai ter o nome lindo se nossa tripa é sujeira? Aê, é sujeira, parceiro, você não entende Que eu tomo de assalto, é sujeira, não marca bobeira Porque a sujeira é limpa, não é igual do Planalto Ei, é só que a fita você não entendeu Nós não atura, não visto no Congresso Invisto em mais cultura Cê investe em mal escultura Mas quantas vezes cê foi fazer um protesto Na frente da prefeitura Sabe como eu invisto em cultura Inspirando os menores pra eles crescerem, lutar e manter a postura Tá ligado, parceiro? Você tá falando que eu nunca acolei lá na prefeitura Só que eu faço freestyle no rap e eu mantenho a resposta altura Você não entende, mano? Não perca a noção Meu protesto na prefeitura É no mic fazendo a revolução Demorou no mic fazendo a revolução Mas desse jeito, meu mano, a gente tem que ter voz pra fazer parte da equação Por isso que você é um MC que nunca colou na prefeitura O que nem vai saber quando bater na porta da ditadura Aê, calma parceiro que eu sei Na porta da ditadura eu passei Tipo quando a gente tava no cargo do Sarney Tá ligado, você não entende Que eu faço rima e sou eficiente Se eu tivesse no cargo de um político Eu fazia bem diferente Máximo respeito Máximo respeito, gratidão e satisfação total A esses MC finalistas que se colocaram aqui presente, mano Que encararam e estão fazendo parte desse corre, mano Máximo respeito Que isso aqui se perpetue por vários e por vários anos Enquanto isso, você tá vendo aqui a gente fazer essa cena bonita Vai lá na tela, faça sua votação Porque você, a sua contribuição vai ser muito importante Tá ligado? Tu vai ajudar a decidir quem vai ser o campeão da noite Tá ligado? Vem com nós e aproveita que isso é só o esquenta da BDA 5 anos Tá ligado? Só o esquenta, né? O aniversário tá vindo aí Eu gostaria de parabenizar a você que ganhou o PC Gamer A você que ganhou o iPhone 12 E é você que ganhou o Jeep Que tá tirando onda com 20 conto, maluco Tá ligado? Máximo respeito Tamo junto e misturado Quero saber do resultado Vamos lá na mesa dos caras que tão contabilizados E deu do rap pela foto da plateia Do rap Vamos pro Espírito Santo agora Nosso parça Dimas Bora lá, bigode de ouro Fala Máximo respeito aos MCs Parabéns pra todos os envolvidos Parabéns pra Anteia 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 O campeão da noite Do rap Parabéns pra Anteia 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 Chega aí, meu irmão Chega aí, meu irmão Chega aí, meu irmão Vem aqui Eu só tenho um bagulho pra falar pra você Aí, galera Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Irmão Rapidão Vamos bater na cabeça depois Mais um Iiiii Mais um Irmão Irmão Você Faz parte da primeira geração da aldeia, mano Da primeira, mano Teve MC Da primeira geração Que teve tudo E hoje é ingrato Você muitas vezes ficou de fora A maioria das vezes Você ficou de fora dos eventos especiais Você sabe disso, mano E hoje Nesse evento Você foi convidado Especial nosso, mano Por um reconhecimento do seu trabalho, mano Que a gente via que a gente não enxergava antes Você é a pessoa mais grata do mundo, mano Mesmo a gente não tendo a atenção que você merece, velho Então, velho Você é um rei, mano Você é um pai de família, mano Você é um Um puta marido, mano Um exemplo pra nós Trabalhador, tá ligado? Tá trabalhando ainda De carteira assinada O bagulho, parça Mas O rap, mano Vai salvar a sua vida, mano Do jeito que salvou a minha Que tá salvando os moleque aqui, parça Irmão Você é campeão dessa porra Do rap Do rap Do rap Do rap Do rap Chega aí Vamo lá Hey Abre essa carteira Sinta-se em Madagascar Chama de Noé É muito bicho pra cuidar Que opinai my life Nem assinou um pay-per-view Fala na internet De te, 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 te eu não supio